Conselho de quem ama orquídeas e gosta de cultivar do jeito certo que elas amam e crescem bastante o resultado do enraizamento, brotação e floração demais não use carvão para plantar as suas orquídeas e não é somente não usar eu vou te dar nesse vídeo duas opções de substratos perfeitos para você usar sem gastar assim nada de dinheiro e ter muito resultado no cultivo das suas orquídeas e lógico, eu vou te dizer nesse vídeo o porquê de você não usar carvão eu espero que esse vídeo te ajude bastante e que você assista até o final para saber todos os detalhes disso que não é uma crítica a quem usa o carvão mas é um entendimento a mais para que você passe a cultivar ainda melhor suas plantas se você usa o carvão depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai começar a pensar um pouquinho mais se você usa o carvão vai deixar ele de lado e vai escolher ter muitos resultados todos os dias e um desenvolvimento das suas orquídeas que você vai amar vem comigo para esse vídeo deixando o seu like desde já e se gostar do conteúdo, espero que se inscreva aqui no nosso canal Marco e Júnior Orquídeas em primeiro lugar eu quero te dizer que cultivo de orquídeas que dá certo que é bom, que é fácil, que é vantajoso é aquele que você não precisa ficar mexendo na sua planta ou seja, nada de ficar replantando, trocando de lugar, mexendo em vaso, tirando substrato desejando ver raiz e não ver, desejando ver broto novo e quando o broto vem ele fica preto e cai quando a sua folha está bonita, do nada ela amarela, fica preta a sua planta da canela seca e aí aquele transtorno que ninguém quer ter então, por exemplo, essa minha catleia ametistoglossa é uma planta de 5 anos já floresceu várias vezes, nunca precisei replantar ela já está aqui, olha, saindo do vaso e se eu quiser eu posso fazer um corte nela, replantar esse pedaço em outro vaso ou posso colocar essa planta num vaso ainda maior vai do orquidófilo, de quem está cultivando, poder ver isso é um problema a planta estar fora do vaso? não, orquídea adora ficar com raízes livres aqui ao meu redor, por exemplo, você pode ver várias dessas, por exemplo e eu vou caminhar no meu orquidário para te mostrar vários resultados de cultivo mas primeiro vamos ao que interessa de imediato, que é o desenvolvimento da planta nada disso você vai ver ao longo prazo se as suas plantas estiverem plantadas no carvão o carvão, infelizmente, ele acumula sais, que é prejudicial para as raízes da orquídea ele causa alguns desconfortos na hora do desenvolvimento delas como por exemplo, o bolô nas raízes existe um certo de mofo, um fungo que se desenvolve que acaba atrapalhando o desenvolvimento dessas lindas raízes que é o que nós bastante vemos aqui num cultivo que é o ideal e que sempre desejamos ter em nossas plantas daí que você começa a pensar nesses transtornos e toda essa dificuldade já carrega em cuidados a mais que você precisa ter cuidado na hora de regar, cuidado na hora de cultivar cuidado com o vaso, cuidado com isso, cuidado com aquilo acaba sendo difícil e você deseja cultivar outras coisas olha, orquídea é muito difícil, orquídea é para rico, não vou cultivar errado, orquídea é para todo mundo e você pode cultivar sem gastar dinheiro sabendo você que o carvão acumula sais que o carvão é propício a gerar esse mofo nas raízes que acaba anulando o desenvolvimento delas eu também te digo que esteticamente é algo que incomoda sempre que você vai manusear uma planta sua num replante algo do tipo, que a sua mão fique com esse aspecto por isso que quando você sai da sua casa para ir num orquidário, no mercado, comprar uma planta uma orquídea bem bonita você nunca vai encontrar no mercado, numa exposição orquídeas plantadas no carvão porque não é o ideal por isso que orquidófilos testaram e aprovaram certo tipo de substratos que são usados, como chips de coco ou esfagno castanhas, as cascas, como por exemplo a macadâmia triturada nós temos também a casca de pinos triturada são vários os substratos que nós podemos usar gasta dinheiro para ter isso aqui no canal Marco Gênero Orquídeas nós temos uma playlist chamada os substratos para orquídeas onde eu te ensino a fazer um substrato ótimo para sua planta e agora que você entendeu tudo isso daqui eu vou te mostrar algumas das minhas orquídeas dentro do meu orquidário e vou te dar a primeira dica de substrato que você vai usar para esquecer o carvão no seu cultivo de orquídeas vem ver comigo num cultivo ideal de orquídeas o que você mais vai querer ver é isso daqui ó raiz raiz de orquídea é tudo aquilo que nós amamos ver e desejamos sempre ter nas nossas orquídeas aqui por exemplo nesse vaso plástico a gente consegue ver por completo aqui todo esse enraizamento que se deu aqui esse acúmulo e a planta está num substrato mix há sete anos se desenvolvendo é uma catlete grina da minha coleção e aqui nós temos uma outra planta se desenvolvendo num cachepô com esse monte de raiz que é esse primeiro exemplo que eu vou te dar andando aqui olha temos orquídeas na madeira também temos aqui uma floração de lindas almaquis e olha elas estão floridas e lindas aqui nessa demonstração de cultivo que eu vou te dar agora desse substrato que é perfeito veja aqui muitas outras plantas na minha coleção eu vou esvaziar minha mão aqui para trazer para você essa nossa primeira indicação e se você quiser anotar anota porque dá tempo para que você não perca detalhe nenhum o primeiro substrato que você vai usar para esquecer de vez o carvão das suas orquídeas é o esfagno olha que incrível é o uso do esfagno apenas nesse cachepô com essa catleia linda aqui que enraizou bastante olha e está aqui pronta para me dar floração espata linda vegetal maravilhoso simplesmente plantado num pedaço aqui de madeira que é o cachepô no caso com um pouco de esfagno eu plantei aqui e preferi virar a planta para que aqui a água não acumule orquídea ama água grava bem o que eu estou te falando ela ama água o que ela não gosta é de ficar encharcada raízes molhadas o tempo inteiro encharcada por isso que nós controlamos isso para ela se a gente der um meio dela ficar úmida para ela conseguir hidratar todas essas raízes que vão de uma maneira simples chupar essa água o resultado de desenvolvimento é muito rápido coisa que não vai acontecer de jeito nenhum no carvão porque ele não acumula água é seco, seco, seco e a sua planta vai desidratar ela vai lutar para se manter viva mas isso daqui em longo prazo você não vai ver plantada há 3 anos aqui e olha quanto enraizamento lindo que se perpetua por todo o tempo enquanto eu cultivo a planta tenho muitas outras aqui ao meu redor plantadas assim há bastante tempo e o enraizamento é notado sempre então simplesmente eu peguei um pouco desse esfagno que olha ele está aqui nesse aspecto úmido na minha mão está vendo? eu estou mexendo nele úmido você está vendo água acumulada aqui? não só que olha o que acontece se eu apertar esse esfagno olha o quanto de água escorre daqui a planta ela fica seca plantada aqui ela fica seca porém existe toda essa umidade que ela no tempo dela vai absorver e se hidratar você consegue por exemplo fazer o mesmo com o carvão? não você não consegue você pode molhar que rapidamente ele seca e até mesmo quem mora em região mais fria de mais umidade tem esse transtorno então você consegue entender que é um trabalho a mais você manter as suas plantas plantadas no carvão? não quer dizer que seja errado e que você nunca vai cultivar assim eu estou querendo trazer duas opções de facilidade para você para que você possa ver resultados sempre cultivando a orquídea do jeito que ela gosta ela gosta de estar em madeira ela gosta porque já é provado que ela vive muito bem em vaso plástico porque é um meio de comercialização mais rápido imagine as empresas que produzem muitas plantas terem que plantar todas em cachepô com esfagno vai levar bastante custo o esfagno é muito barato você pode ter esfagno e decidir plantar suas orquídeas em vários lugares tocos de árvore pé de fruta no seu quintal nas suas árvores você pode ir na roça pegar galinhos pedaços de madeira e vai ser excelente o seu cultivo essa é uma dica para você de como você pode plantar as suas orquídeas tem um custo tem um custo mas é um custo super acessível só que agora a próxima dica é de um custo quase de nada é ínfimo é de graça presta atenção porque esse substrato que eu vou te recomendar agora é muito simples não tem como ninguém achar para cultivar orquídeas olha só o detalhe presta atenção ao meu redor e veja o chão tudo isso que você está vendo é substrato para plantar orquídeas e eu vou te mostrar agora bem de pertinho isso daqui olha a pedra brita a pedra brita é usada em construções para misturar com cimento para colocar numa massa preencher uma coluna algo do tipo uma laje isso daqui todo pedreiro conhece todo mundo que cultiva orquídea conhece porque já tem no substrato mix quando a gente vê aquelas pedrinhas é a brita você sabe quanto custa um saco com 50 quilos de brita aqui em Vila Velha Espírito Santo 12 reais é muito barato e é brita para dar e vender é muito simples agora eu quero te mostrar a comparação desse substrato aqui que eu estou te recomendando com o carvão vem ver a brita ela é um substrato que nós vamos usar aqui inerte ela não sofre alteração quando passar 100 anos isso daqui vai continuar sendo brita quando passar 100 anos isso daqui vai continuar sendo carvão vai mas vai ser um carvão cheio de sais acumulados com resquícios de adubação com resquícios de defensivos para orquídeas que vai gerar um transtorno para que a sua orquídea nunca tenha tanto enraizamento duradouro ah Marcos mas eu cultivo orquídeas e as minhas orquídeas estão lindas no carvão calma eu não estou te dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite só que com o passar do tempo a planta tende a regredir por que que ela regride por que que ela para de se desenvolver porque tudo isso que uma orquídea tem aqui olha os bombos e as folhas são reserva de nutrição elas guardam nutrição aqui dentro e por isso que elas tem tanto vegetal no primeiro momento a orquídea ela vai usar essa nutrição armazenada para continuar se desenvolvendo só que com o passar do tempo toda essa nutrição vai acabando e ela precisa que novas nutrições estejam chegando para ela e não vai chegar a nutrição com o carvão o carvão ele vai estar contaminado com aquele restinho que ficou de produto que você usou com aquele defensivo que a sua planta tinha e aí ela começa a lançar uma brotação nova e de repente essa brotação fica preta de repente a folha fica amarelada começa a ficar retorcida e você não sabe o que é e aí os transtornos começam e você vai precisar ficar procurando o vídeo de como cuidar de uma planta como salvar a sua falenópolis como salvar a sua catleia que está com folha amarela como salvar uma orquídea que está desidratada você não quer todos esses transtornos como eu também não quero eu uso esse substrato mix eu uso brita pura para plantar minhas orquídeas recomendo para você porque é excelente qual é o maior benefício da brita não acumula sais não acumula água e é inerte não vai virar pó não vai se desfazer vai sempre ser isso daqui que você vai ter no vaso das suas plantas é mais pesado se for um vaso grande é mas você tem como poupar a sua orquídea de um sofrimento a mais e isso daqui numa bancada não vai fazer diferença nenhuma não é mesmo sem contar que quando você molhar as suas orquídeas vai escorrer rapidamente a água porque ela não vai deixar acumular nas raízes e isso vai induzir que a sua planta enraize mais porque se não tem nada úmido fazendo a sua planta apodrecer raiz aí é que ela começa a enraizar mesmo e você vê os resultados acontecendo o cultivo de orquídeas na prática na vida real é diferente do que você assiste em vídeo por isso eu peço que você coloque aqui em prática aquilo que eu acabei de te mostrar para que você tenha os mesmos resultados e não faça teste com as suas orquídeas porque teste pode acabar com todo um cultivo e você achar que é difícil e querer desistir não é o que eu quero que você faça eu quero que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda assista mais vídeos esteja comigo nos próximos compartilhe esse vídeo para os seus amigos e deixe um comentário aqui abaixo também quero deixar bastante enfatizado que isso não é uma crítica a quem cultiva orquídeas no carvão mas é uma possibilidade para que talvez você que cultiva orquídeas no carvão faça aquilo que é mais certo que vai te dar resultado não só imediato mas a longo prazo é tão certo que você não sai da sua casa e vê num orquidário longas e largas produção de orquídeas no carvão você vai ver orquídeas no substrato mix você vai ver orquídeas na madeira em lindos arranjos em esfagno e tudo isso você vai assistir aqui no canal Marcos Lindo Orquídeas com certeza teste a gente não tenta a gente faz aquilo que é comprovadamente muito bom e que vai trazer muitos resultados para o seu cultivo like no vídeo se inscreva no canal compartilhe os vídeos até o próximo tchau 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 tchau